E aí seguidor, pandemia aqui pegando muito bravo e eu quero falar um pouquinho pra você sobre negócio, pra você não desistir e não desesperar, principalmente se você tem loja ou é camelô, trabalha na rua vendendo, tem uma solução muito boa e eu quero expor pra você. Isso aqui é uma conversa, tá? Então não vou formalizar esse vídeo com todos aqueles efeitos maravilhosos lá que eu coloco aqui no canal. Bom, a primeira coisa, se você trabalha em qualquer produto, eu já vou recomendar você a fazer uma loja virtual. Não importa o que você venda, tem que ser colocado numa loja virtual, porque os correios estão funcionando. Então o governo colocou o correio como algo essencial pra gente ter aberto. Você sabe que os caixas eletrônicos, a agência está aberta com os caixas eletrônicos, os bancários internamente estão trabalhando, então tudo que você fizer pagamento compensa, cai normal, a gente sabe que mercados vão ficar abertos. Eu fiquei sabendo ontem que, por exemplo, padarias, esses comércios um pouco menores de alimentício, como restaurante, tem um horário pra se abrir e restaurante não pode mais aglomerar pessoas. Você faz o pedido, ele vai e retira e é assim que parece que está funcionando. Casa lotérica, materiais de construção, farmácias e postos de gasolina também e que fornecem água. O que acontece? Você está trabalhando com o seu negócio, está desesperado e você me fala, não, o que eu vou fazer? Tem uma loja virtual que chama Virtual, que é Dual. Eu já venho um tempo mexendo nela. Achei uma loja muito legal, porque ela tem integrado até mercado pago. Então tem o PagSeguro, tudo lá, as formas e ferramentas pra você cobrar. Não quero que você pense em mercado livre. Esse momento, eu vou falar por experiência. Não entre no mercado livre pra falar, ah, então eu vou vender na internet. Deixa eu ver quanto o cara está cobrando o chaveiro personalizado lá no mercado livre. Meu, no mercado livre, não é de hoje que tem cara carneceiro lá, que fazem, vende coisa pra ganhar um real. Então esquece, você tem que focar no seu público. Ah, então você fala, eu trabalho, sei lá, na região de Indaiatuba, na região de Itu ou na Grande São Paulo. Pegue o pessoal dessa sua cidade aí, mas como? Todos os contatos que você já tinha, você começa a correr atrás. Vai fazer o quê? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link que o UOL, eles baixaram o preço pela metade da loja virtual. Eles estão dando 3 meses de R$29,90. Eu vou ver se eu consigo uma lista de desconto de outras coisas. Eu vou deixar aí também, por conta da crise. Não estou fazendo vídeo pra ficar faturando dinheiro. Mas o que acontece é que eu só consegui o desconto dessa loja virtual através do link que eu vou passar pra você. Porque normalmente ela está R$59,90 nos 3 primeiros meses. Eles baixaram pra R$29,90. Vai lá, contrata a loja virtual. Se você quer pôr um domínio, você contrata um domínio, que seria www.nomedoseusite.com. Ou não precisa, eles colocam lá virtual barra o nome da sua loja, que pra mim vai funcionar muito bem. Você cria uma conta no Instagram. Vai lá no Instagram, cria uma conta. Ó, dica de negócio digital. Então você vai oferecer pra pessoa na sua loja virtual. Eu já vou falar no Instagram. Coloque os produtos que você revende. Coloque que faz a entrega assim. Se for num lugar perto, oferece entrega pessoal. Sei lá, você vai de motinha, de bicicleta. Ou o seu negócio ganha um pouco mais de dinheiro. Vai de carro. Mantenha a distância. Isso que eu acho legal. Receba o pagamento digital. A pessoa foi e pagou. E você vai lá só fazer a entrega. Você pega. Chamou a pessoa. Ó, distância. De um metro. Eu quero que quando você for embalar o produto seu, comece a mostrar pras pessoas que você tá usando luva. Você tá desinfetando constantemente o local. Porque também não é certo você pôr a pessoa em risco colocando um produto que você tá manuseando e não sabe se tá contaminado. E aí você pega e leva pra pessoa. Não. É hora da gente ter muita maturidade nesse momento e pensar no próximo. Faça com que as coisas que você tá fazendo, logo quando você for embalar, sejam higienizadas. Olha só. Sabe o Instagram que eu falei? Instagram funciona assim. Tudo que você for fazer de produto, pegue, tire foto, coloque lá. Explique pra pessoa o que você tá fazendo. Peça pra pessoa seguir você no Instagram. E ela começa a ver os bastidores da coisa. E até mesmo você vai anunciar os produtos lá. Que o Instagram tem uma ferramenta que você anuncia e que provavelmente entre quinta e sexta-feira agora eu faço um vídeo mostrando como impulsionar com um pouquinho de dinheiro pra pegar a galera próxima ali pra você vender. Você vai, ó. Chamou a pessoa ali. Oi, tudo bem, João? Legal. Ó, aqui está o seu produto, tá? Por segurança. Eu vou deixar aqui, tá? Um metro. Já tá pago, tudo direitinho, beleza? É essa a forma que você vai fazer. O Instagram, tudo que você puder tirar de foto do que você está fazendo, colocar a descrição, você vai colocar. Começa a chamar as pessoas que você conhece pra curtir o Instagram seu, te seguir. E dessa forma você começa a dissipar mais essas ferramentas. Ou seja, transforme o seu negócio num negócio totalmente digital. E se você falar, ah, mas eu não entendo nada. Fica tranquilo. A loja virtual do all I andei mexendo. Ela é simples, ela não é complicada. Desta forma, você dá um drible no negócio e faz o seu negócio voltar a funcionar. Recentemente, um colega meu que tem loja em Jundiaí há mais de dois ou três anos, ele falou pra mim que ele tá querendo agora fechar a loja, olha só o depoimento, e trabalhar na casa da irmã dele, porque lá ele vai pagar só 200 reais ajudando. E aí ele falou pra mim, como que eu vou fazer? Aí eu falei de loja virtual, ele já tá fazendo. Ele já tá criando a loja virtual, colocando os produtos. Essa semana ele vai sair fora. Por quê? Pagava 1.500 reais de aluguel, não tem como mais, tá parado tudo, mas na internet está vendendo. Olha que legal, na internet está vendendo sim. Então, você pode fazer isso. Você migra, igual esse colega meu que está falando, e começa a vender pela internet. Outra coisa, cria também uma página no Face, coloca os produtos no Face. No Face tem uma opção de impulsionar. Por exemplo, você coloca um produto, impulsiona ele e mostra, você setoriza. Tem uma opção lá no mapinha, você escolhe, tipo, sei lá, você tá em Jundiaí. Você escolhe que vai pegar Jundiaí, Jarinu, Campo Limpo, Varsa, Itubeva, assim, entendeu? E o anúncio só aparece pra eles, então você consegue até fazer entrega. E uma coisa que está me dando resultado, e eu preciso compartilhar com você, eu coloco nos meus vídeos um link, muitas vezes, do Magazine Luiza, que chama Magazine Você. Não sei se você sabe, mas o Magazine Luiza, eles têm um tipo de marketplace, que é uma plataforma mais de afiliação, que você consegue criar uma loja virtual pra você, só que com os produtos do Magazine Luiza, e eles vendem, eles fazem a cobrança, fazem o envio, tudo. Você só intermedia. E eles têm a vitrine da loja virtual que você monta. Qual é o nicho do seu público? Ah, é de roupa de banho. Então você coloca lá, passa a fornecer esse link pra pessoa, comprar os produtos lá, porque o Magazine Luiza está com uma promoção, que eles não estão cobrando frete, com exceção do Nordeste. Mas mesmo se você é da região do Nordeste, não tem problema, porque tudo tem frete. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Magazine Luiza, pra você se inscrever. Abre a sua loja também, se você quiser, e venda. Comece a divulgar pras pessoas, Facebook, Instagram. Você pode fazer videozinho pro YouTube mesmo, igual eu faço aí, sobre o produto. Você vê um produto e fala, olha pessoal, tem esse produto que eu vou vender, eu vou deixar o link, tal, com preço bom. Dessa forma você ganha dinheiro. Então eu sempre vendo muitas vezes as impressoras, quando eu coloco o link, não é segredo pra ninguém. Eu, às vezes, a pessoa compra a impressora no link e eu ganho 20 reais pela venda, 15, 30, entendeu? Mas pelo menos não para. Essa é uma dica aí que eu tô deixando pra você. É um dos caminhos das pedras aí, que não é o momento da gente segurar a nossa experiência. É o momento da gente compartilhar e ajudar o próximo. Se você tá em casa parado, meu, faça isso. Comece a trabalhar dentro de casa e você vai ter muito sucesso aí. Pode ser até que daqui pra frente seja um negócio de sucesso pra você. Já parou pra pensar isso? Pode ser um momento de uma grande oportunidade pra você iniciar um novo negócio e ganhar mais dinheiro ainda. Lembrando, as vendas na internet estão vendendo bem. Não é todos os produtos, provavelmente, mas os essenciais vendem muito bem. Então dá uma olhadinha no Magazine Luiza, vou te dar uma outra ferramenta de busca. Vai no Google Trends. Google Trends, procura lá. Coloque as palavras que você venda. Por exemplo, você vende canivete. Digita no Google canivete e vê se tem alta na pesquisa. Ali no Google Trends, é tudo que a pessoa pesquisa no Google. É o Google Trends fala pra você, olha, a pesquisa lá no Google, no mecanismo de busca, isso aqui tá com uma tendência X. E dessa forma você pode começar a filtrar e pesquisando, pesquisando. E achar um produto, por exemplo, que tá lá no Magazine Luiza, que tem uma alta de venda e você começa a divulgar ele. Principalmente no Facebook, rede social, até no WhatsApp. Esse foi a nossa conversa de empreendedorismo aí. Nada formalizado pra ajudar você. Falou? Então, se inscreva aqui no canal, habilite o sininho pra você receber as notificações. Comente aí no vídeo o que você achou. E se você vai fazer essa estratégia que eu estou falando. Tem que fazer. Ficar em casa chorando não dá certo. O tempo que a gente gasta lamentando, a gente pode fazer coisas pra ganhar dinheiro. Tá bom? Essa é a regra básica. Porque se você está ruim, o planeta está ruim. Então, vamos lá. Tem pessoas que estão ganhando dinheiro ainda. Por quê? Vamos seguir um caminho um pouquinho diferente aí. Falou? Então, um grande abraço pra você e até os próximos vídeos.